E aí pessoal, hoje eu vou refazer esse meu vídeo que é um dos meus primeiros vídeos aí do canal que é do Sweeney Todd, eu vejo assim pouquíssimas pessoas comentando sobre ele é um filme maravilhoso, só que na época, lá em 2007, ele não foi muito bem visto porque as pessoas não sabiam que era um musical e isso meio que tirou ali o prestígio do filme eu assisti ele na época, lá em 2007, gostei muito, mas depois de uns anos, depois de uns 5 anos eu fiquei viciada nesse filme, eu assisti a ele direto, eu sei de cor as músicas porque é perfeito, sabe, é na época vitoriana pra quem não sabe, ele é inspirado numa história real que aí tem um problema, porque nos livros de serial killers eles têm dúvida se essa história foi inventada ou se realmente existiu porém, agora há pouco, eu descobri que lá em Londres, na rua Freed Street que é onde tá ali a barbearia, né ela existe, tem a barbearia e a loja da Mrs. Lovett e tem visitação então eu não sei se criaram por causa do filme, por causa da peça porque é uma peça bem famosa da Broadway também antes de ter se tornado filme, foi uma peça da Broadway e continua tendo várias peças e aí eu não sei, né, não sei dizer mas eu fiquei chocada eu agora preciso ir um dia visitar porque, meu Deus, isso é fantástico muito legal e a gente tem nesse filme uma grande parte do elenco do Harry Potter que isso já é muito legal porque a gente tem a Helena Bohan Carter tem o Timothy Spall tem o Alan Rickman só faltou o Johnny Depp ah, o Johnny Depp participou, né do Animais Fantásticos então ele conta também e achei ah, e tem o Anthony também que eu não lembro o nome dele mas o Anthony que tem aqui no filme também é do Harry Potter se eu não me engano ele fez o... o Grindel novinho no último eu acho o nome dele é Jamie Campbell não sei se alguém sabe escreve aí enfim esse filme ele é muito legal ele conta a história então do Benjamin Barker que era nas músicas, né é legal ver legendado que aparece ali a legenda direitinho da história então conta a história que ele era apaixonado pela Lucy e aí ele era um barbeiro muito bobo muito tolo que um juiz acabou vendo ali a Lucy se apaixonou e resolveu então tomá-la dele e colocar ele na prisão e aí ele fica 15 anos preso quando ele retorna ele se intitula agora Swinnie Todd e ele é um barbeiro e quer vingança todo pano só que não sabe o que aconteceu com a Lucy e não sabe o que aconteceu com a filhinha Joana e aí que começa tudo a acontecer é sério esse filme aqui é muito legal vocês tem que dar uma chance ele estava aí no Youtube não sei se ainda está se tiver eu vou colocar aí na descrição mas agora ele está disponível na HBO então quem quiser dar uma chance é muito legal e foi vencedor de melhor filme e melhor ator o Tim Burton ganhou o Oscar para esse filme porque o jogo de cenas é muito legal as câmeras o Tim Burton inovou muito o cinema com o jogo de câmeras que ele faz e se vocês perceberem realmente há umas coisas assim uns fundos perfeitos uma curiosidade muito legal que a Helena Bohan Carter ela era apaixonada pela Senhora Lovett desde pequena ela cantava ela queria ser a Senhora Lovett porque ela via na Broadway e aí houve um rolo aí porque ela não sabia cantar e também ela estava na época namorando lá o Tim Burton e ficaria meio chato colocar ela no papel mas ela conseguiu ela mostrou ela aprendeu a cantar ela fez mil aulas de cantos para conseguir e o Johnny não tem o que dizer o Johnny Depp ele aceita tudo que o Tim Burton fala e consegue entregar com maestria né então mas ele está bem parecido até com o Edormão de tesouro aqui bem aquele estilo e é muito legal esse filme ele é sombrio mas tu vê ali que existe um amor no meio dele é muito interessante outro ator que tem também é o Sacha Baron Cohen que é o Bora né é muito legal sério vale muito a pena assista esse filme é muito legal